o canal siluquinha do recanto direto do bar do baianinho manuel e viola manuel e viola direto do bar do baianinho o pessoal se inscreva no nosso canal é o canal siluquinha do recanto gravando aqui da 401 do recanto da zema do baianinho é o baianinho o canal siluquinha do recanto aí e nós também que viola e manuel manuel viola 50 é 50 na par é 25 mas a 50 é para passar o raio é o canal siluquinha do recanto com os meninos com os cobras do recanto do meu amigo tricolô carioca eita eita mano eu acho que agora você dançou Manoel arrochou o homem ficou muito boa ficou muito boa para matar Viola que foi Viola o anel hoje tá afiado deixou o anel o anel não quer tirar não agora deixou agora deixou e não morreu e não morreu esse é o canal sido quem do recanto direto do bar do banho é oi gente amigo se inscreve no nosso canal em é o canal do recanto defendeu chegou nada Canal do destino aqui do recanto Direto do baio do banhinho Eita o Viola ganhou Bolaço Faz uma partida 50 pontos na lapada 50 reais na lapada É perigoso Errou Como é que é? Eita o baio do banhinho Eita o baio do banhinho Troca na barra aí Eita o baio do banhinho Divulga aí o barra Divulga aí o barra Não importa O que é que paga pela mão não você vê? Não paga nada Só curtir a gente aqui de novo Não paga não você vê Eu tô retomentado também É Eu tô divulgando os barras Ei é o Fluminense Nogueira, tricolor carioca, ao vivo, tricolor carioca, comemorando a vitória do Fluminense ontem, de 2 a 0 Ei, subi Nogueira, subi Nogueira, fora daqui, de perto, de frente, e se terminar aí também, de frente Onde é que vai passar isso? Na internet? Youtube, canal Sinuque no Recone Nogueira, tricolor carioca, participando aqui, ao vivo, gravando, gravando ao vivo, né? Que não é live? É, eu acho que... não sei não Esse é Manoel Cinquenta corna lavada É Manoel É Manoel Fechando a mesa boida aqui, Mano É Spupido No! É manoel Que não é嗎? 7.17 Não, não, não. Vai ali, né? Aí vai aqui, senão, bateu legal um pouquinho, o cara não tinha mais como apagado. Não tinha como mais. É, porque a gente faz um pouquinho longe. Foi bem pequeno. Aí ele guarda esse papelzinho guardado. Agora, não faz o que eu estou rechando, ele já joga o que eu estou rechando. É, o canal se não tem do Recanto. Ele é bom manda rápido. Não estou não, mas a gente vai aprendendo, né? Não, você acaba mandando errado. Onde você é? Não, não, porque eu peguei a gente. Não, mas você está bom. É do patrão? Não. Eu tenho que trabalhar pra mim. Tem que trabalhar pra mim, o capô, aquele rádio, você tem que trabalhar pra mim. Eu tenho que trabalhar pra mim. Você tem que trabalhar pra mim. Você tem que comprar uma limpa fonte. Eu tenho um monte. Você tem uma limpa fonte? Eu tenho que comprar um fio, tem 3, 3, 4, 3 filhos e um. Você gosta do mais grandão ou do mais pequeno? Pode. Você gosta do mais grandão ou do mais pequeno? A porta da oportunidade que eu acho? A dor não, não é? Ele também, hein? Ele também é não pra mim. esse é o canal direto do Baianinho 400 mil do Acan da Zema com a presença do meu amigo Chapéu Manoel Viola e do meu colega ali também estou com Belinense está notando aí no filme desse aí? estou direto do bar do Baianinho vai falar o teu nome? não, eu não não pode usar aquela garra seu desculpa 150 quando ela paga é o Manoel é o Manoel 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 Viola capricha Manoel sabe que eu estou expulsivo, não sei porquê não é sorte, por Deus sorte tu vai matando as filas, rapaz calma pode ativar o nosso suicídio amanhã e vai nunca mais não, não sei você não não olha o Manoel capricha Manoel mas o Manoel pode estar morto é o Manoel é o Manoel Manoel e o Viola não tem como perder para mim eu acho que você não sei não está difícil vai entregar a parada vai entregar a parada entregou mesmo não sei não depende né canal do Sinuquim do Recanto do Baianinho entra a partir do Manoel Viola e o Manoel matou a bola e puxando é bola elástica essa tal bola elástica que o pessoal chama né matou puxando mas não puxou o suficiente não foi o suficiente para matar a bola né é mas olha o suicídio é o canal do Sinuquim do Recanto direto do Baianinho nosso amigo Baianinho ô Viola essa bola pipocou hein pipoca pipoca nisso tá muito tempo 11 minutos ô bola bem jogada na parada mas para a defesa deixou retinho Manoel já está aqui em você não fácil não a mesa é dura é o cara pode errar a mesa é dura é ô Viola ganhou mais uma é é é parada ganou e Amém.